Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e pensa no vídeo difícil que eu vim trazer pra vocês aqui hoje. Como você já viu aí embaixo no título, vamos trazer aqui o vídeo da collab, né? De collab com as amigas, vocês sabem, né? Que eu já faço aquele vídeo que é de domingo em colaboração com as amigas, que é o canal de todas elas que falam sobre beleza também. Aí, ó, fica aqui na descrição do vídeo. Escolhemos o quê? Se a gente fosse ter uma linha de maquiagem, quais produtos a gente colocaria na nossa linha, gente? Que difícil! Ó, que difícil, porque eu tenho a mente muito criativa. E, menina, assim, a parte de criação pra mim, assim, eu vou pro além, pro horizonte, né? Mas, além de criar produtos do zero e fazer coisas assim, claro que a gente se inspira em coisas que a gente já testou, produtos que são bons. Então, aqui eu separei vários produtos e, assim, eu acho que vocês, como público, iriam gostar. Então, já me comenta aí, conforme eu for mostrando os produtos, se vocês concordam ou não de ter, tipo, na primeira linha de maquiagem esses produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês. E, sim, eu vou mostrar alguns produtos que eu gosto muito, outros, tipo, assim, daria pra melhorar e colocar um pouco mais do meu estilo, do que eu gosto. Claro que o pneu muda, né, gente? O que eu gostava, sei lá, cinco anos atrás não é a mesma coisa que eu gosto hoje. Então, na minha idade hoje, né, que é 30, e nos gostos de hoje eu vou mostrar os produtos que eu colocaria na minha make, assim, na minha linha de maquiagem pra vocês aí. É o melhor da nada. E vou fazer daquele jeitinho que vocês gostam, aplicando tudo aqui no rosto. Então, vou começar por um, gente, que eu acho que, assim, vocês têm que concordar comigo nessa questão, né, tipo, você é pobre, você é rico, você, não sei. Você já testou alguma vez esse produto na vida e ele faz muito bem o seu papel. Eu queria, assim, um produto realmente igual esse é pra mim, que é um pau pra toda obra, gente. Ele não tem erro. Eu acho que eu não conheço ninguém que tenha testado ele, que tenha odiado, sabe, assim, no máximo pode ter achado até indiferente. Mas muita gente gosta, muita gente recompra, independentemente do seu valor, tá? Pode ter milhares de outros cremes caros, né, a gente já vai começar aqui meio que um skincare, né, não vou mostrar tanto essa parte de cuidados, vou mostrar, focar realmente na make, mas é o creme azul, gente, da Nivea. Ele é um ótimo pré-make, assim, que, sem palavras, sabe, eu conheço várias pessoas, várias meninas, maquiadoras, não maquiadoras, e ele dá bem pra todo mundo. Esse aqui, o nutritivo, tá, gente, não aquele da latinha azul, nem nada, mas ele é uma formulação leve, hidrata na medida, não fica melequenta a pele depois, não fica com aquele aspecto também super oleoso. Então, eu gosto muito da fórmula desse produto. O preço também é muito acessível, né, gente? 30 reais, um creminzinho, assim, que vem 100 gramas de adulto, dá pra você usar todo dia, não tem nem desculpa. Cabe no orçamento, mulher, então, com certeza, eu colocaria um produto desse, sabe? Então, ó, dá pra ver, minha pele não tem aquele brilho, aquele vício demais, tipo assim, ele é um creme muito equilibrado, nem oleoso demais, nem seco, a ponto de ser só um sérum, sabe? Então, com certeza, eu teria um creminho em vez de um sérum. Se pudesse complementar essa linha, gente, com certeza, eu colocaria na minha linha de maquiagens um produto assim, gente, igualzinho o strobe. Igualzinho o que a Amanda Pastore fez, que é aquele creminho com certo brilho pra área dos olhos, pra disfarçar, pra trazer a luminosidade. Conforme a gente vai envelhecendo, né, agora eu já tenho 30, a gente percebe que a gente vai perdendo um pouquinho mais daquele efeito de glass skin, né? Que é aquela pele de vidro, aquela pele de bebê, que tem aquele vício natural, né? A pele vai se tornando um pouquinho mais opaca, principalmente pra quem não tem muito cuidado de pele. Então, com certeza, eu colocaria um produto assim na minha linha, mas assim, com um brilho bonito, sabe? O strobe, esse daqui, que eu vou usar, eu vou até passar aqui pra vocês verem. Essa cor aqui é a Peach Light. Assim, ele é um creme, com certeza eu faria a fórmula do Danívia, já com esse leve brilhinho. Ó, eu vou aplicar só aqui na lateralzinha, na metadinha do rosto pra vocês verem. Gente, é muito sutil. É um brilhinho, quando você tá vendo assim no espelho, parece que vem de dentro. Ele dá uma radiância a mais. Eu não sei se vocês conseguem notar isso, vou até diminuir um pouquinho aqui a luz. Eu vou até bater bastante a luz da lateral, pra vocês conseguirem ver o vício do rosto. Ó, aqui, só com o Nivea, né? Ele ficaria, tipo, se for um creme só, assim, ó, pro dia a dia. Ele não tem esse brilho, esse vício. Então, com certeza, eu lançaria dois, assim, sabe? Um pro dia a dia, um pra pré-make, já com esse brilho natural, pra quem já quer deixar esse vício. E ele não tem partícula de glitter, gente. Eu não sei qual é a magia da Disney, né? Porque muita gente se incomodava quando eu falava que era uma bruxaria. Mas magia, gente, é bruxaria, não é? Não importa se é do bem ou se é do mal. Ai, Deus. Mas é realmente, assim, uma magia, né? Uma mágica no rosto. É esse o sentido que eu quero falar, tá, gente? Não defendendo, sei lá, forças das trevas ou coisa assim. Eu só tô dando um exemplo, assim, mais... Esqueci até. Lúdico. Mas pra dar esse brilho, ó, esse vício de pele saudável, pele jovem, que tem esse leve brilhinho. E ele não é glitterinado. Então, serviria tanto pra peles mais maduras, pras pessoas que não gostam muito de glitter, quanto pra uma pele mais jovem, saudável, que gostam de um brilho, mas sem ser glitter. Adorei, né, gente? Vício mesmo. Cara de vício. Com certeza eu trarei um creminho com cara de vício. Chuchu pra vocês. Outra coisa que eu sei, assim, né? É dispensável na maquiagem? É, né? Mas faz diferença. Faz diferença, mas pode ser dispensável. O creme, gente, em si, um pré-make, não tem como dispensar, sabe? Na maquiagem, em relação a um primer. Mas eu colocaria um primer também. Primers hidratantes são bem legais e tem uma proposta. Mas como eu já passei tanto, né, uma basezinha, não, um creminho com certo vício, e passei também o próprio creme, que já é hidratante, vou focar mais num primer que apaga os poros, né? Porque a gente vive no Brasil, vocês são brasileiras, seria o meu público-alvo, né, de compra, tudo bom, menina? E aí eu lançaria inspirado, inclusive, nesse aqui, gente. Que, assim, não é à toa que ele ficou, assim, top número um do mercado por muitos anos. É recomendado por muitas pessoas, maquiadores. Com certeza eu faria um primer inspirado nesse aqui da Revlon. Talvez não com essa embalagem muito grandona, assim, né? Porque parece uma base, é difícil de carregar. Talvez uma coisinha mais de bisnaguinha, minimalista, mas totalmente funcional. Com esse tipo de fórmula aqui, gente, que é maravilhoso. Esse aqui é o Photo Ready, ele é o Perfecting Primer. E ele tem esse efeito mais de agir realmente nos poros, ó. Coloquei um pouquinho pra mais aqui, pra poder ver melhor até no vídeo. Ele tem esse efeito meio creminho. Não é fácil de aplicar, ele não chega a ser aquela textura de silicone que a gente... Às vezes eu fujo, sabe? Daquela textura de silicone. Mas ele já dá aquele disfarce, assim, ó. Que tira aquele brilho, sabe? Acessivo do rosto, já entra ali nos poros, já cumpre totalmente o seu papel. E eu acho a textura desse primer, gente, de verdade, muito boa. Ela é fácil de trabalhar, fácil de espalhar. Não precisa, tipo, ah, se aplicou demais vai ficar com a pele emborrachada, sabe? Tipo, vai ficar tudo deslizando e não vai parar. Eu acho um bom primer. Então, eu com certeza colocaria um primer pra poros, né? Pra... Com um pouquinho de silica, talvez, alguma coisa pra ajudar a controlar a oleosidade. Porque quando você aplica o primer, nos poros, geralmente os poros são mais dilatados. Porque tem um pouco de oleosidade a mais, você sua. Tem alguma imperfeição ali. Pra segurar mais sequinho. Porque tudo que remete a seco, gente, tipo pó com efeito mate, ele disfarça linhas, disfarça poros, disfarça tudo. Então, pra manter aquele local ali mais sequinho por mais tempo, já aumenta a durabilidade da maquiagem e já dá aquele disfarcezinho bonito que com certeza eu teria na minha linha, né? E aí, gente, eu olhei aqui, tanta base. Tanta base. Vocês não fazem ideia. Mas eu vou ser defensora de uma base um pouco mais antiga, que eu já preguei a religião dela aqui. Inclusive, o combo com pó, vocês sabem que é perfeito. E é a base da Clinique, gente. Essa base, eu com certeza trairia uma versão dessa base pra vocês. Vocês têm que testar uma vez na vida as maquiagens da Clinique. Eu não sei explicar, gente, tudo que eu testei de maquiagem da Clinique. Eu já testei primer e outras coisas de skincare e achei, tipo, meio... Ah, legal. Não foi nada extraordinário. Mas as maquiagens em si, eu gostei bastante do efeito dela na pele. Porque ela tem um efeito meio de skincare. E hoje em dia, né, é uma coisa muito em alta. A Boticário tá lançando com ácido retinol, rácido hialurônico. E tudo isso virou uma febre, né, no Brasil. Mas esse daqui, gente, eu não sei explicar. É uma base que tem, né, ela promete aqui, Evan Better Glow, né. Ela tem o Light Reflecting Makeup. Ela tem a proteção de Solar 15. Mas ela ajuda a refletir mais o brilho na pele. Pra trazer aquela coisa que eu já tava falando pra vocês, né. Da luminosidade da pele. Não é pra ela parecer mais oleosa, mas ela parece mais viçosa. E eu acho que é uma coisa muito bacana pra trazer pro nosso mercado, né. Porque base mate, gente, tem uns montes. E eu acho que, de verdade, ela não é, tipo, uma base super hidratante. Ela é um semi-mate com efeito muito refletivo. Então eu gosto desse reflexo de luz que ela capta. Essa base aqui. Eu com certeza trarei alguma coisa parecida com isso. Essa base da Clinique aqui, a minha cor é a WN04, a Bonnie. Vou aplicar primeiro num lado do rosto, né. Eu acho que é legal, né. Que aí vocês conseguem ver em relação ao outro lado. Vou aplicar com a esponja. Que eu acho que a maioria de vocês aplica com a esponja, né. Mas a gente também aplicou primer, né, gente. Quando eu aplico primer, eu prefiro aplicar os outros produtos com batidinhas. Do que com arrastadas, tipo, com um pincel. Gente, eu apliquei demais, tá. Ela fica com cara de hidratada. Mas com cara de oleosa. Gente, eu adoro essa base. É realmente um vício muito bonito. Acho que não resta dúvidas. E o corretivo escolhido seria esse aqui, né. Por que que eu escolhi esse, tá. E não qualquer outro corretivo que eu tenha na minha coleção. Eu amo outros corretivos aqui da minha coleção, tá, gente. Só pra exemplificar. Só que corretivo, pra mim, se vai lançar um só. Lança um de cobertura top, sabe. E aí você consegue trabalhar com pouco ou com muito produto. Pra deixar na textura, na quantidade de cobertura que você quer. Eu consigo, inclusive, fazer cobertura bem baixa. Usando só o corretivo da Too Faced, tá. Gente, que esse é o Borders Way. Mas eu acho que você tem mais possibilidades quando o corretivo, ele te possibilita isso, né. Que ele é fino, mas com muito pigmento. Traz muita cobertura, né. Então, ó. Só um tiquinho aqui. Ele rende, sabe, gente. Eu gosto de coisa assim que rende, né. Porque eu gosto de dinheiro, não é capim. Então, ó. Você espalha. Ele tem uma certa palhabilidade, flexibilidade muito boa. Tipo, ele consegue, com uma batidinha ali, você ir fazendo a distribuição uniforme dele. Um pedaço maior de pele com um mínimo de produto. Eu valorizo muito isso, porque menos é mais, né. Então, a camada sobre a pele acaba ficando um pouco mais fina. E assim, evita tudo que marque em linhas de expressão. Porque, assim, se eu já faço uma linha de maquiagem, né. Pensando na minha própria linha, no caso, né. Que não vai marcar numa pele madura. Na pele jovem, que não precisa, vai ficar impecável. Então, é isso que eu queria, sabe. Pensar bastante aí, num público, pelo menos 25 mais, né, gente. Pensando assim. Tudo que não vai atrapalhar uma pele que precisa um pouco mais de hidratação. Que precisa desse vício mais natural. Que traz um pouco mais da jovialidade pro rosto. E que sejam produtos que, quando você espalha, ele fica mais fino sobre a pele. Pra não acumular, tá. De contorno, confesso, gente. Ai, é difícil escolher um só. Mas, se fosse cremoso, eu faria alguma coisa. Tipo, esse produto aqui. Eu teria na minha linha, gente. Que é o contorno da Mari Saad com a Oceane. Eu gosto demais desse produto. Eu sei que tem um que ele é considerado, inclusive, tipo um dupe baratinho. Do produto da, acho que... Acho que, não sei se é da Rihanna. Ou se é da... Aquela marca... É da Fenty Beauty. Ou se é da Rose Ink. Acho que é da Rose Ink, gente. Que é um contorno, assim, que tem uma esfumabilidade também incrível. Se eu não pudesse trazer nesse estilo, né, cremoso. Eu traria, com certeza, igual o da Shiglan. Que é igual esse aqui, ó. De lanchezinho. Vou aplicar aqui pra vocês verem, ó. No rosto. Não sei se eu traria em forma de bastão. Ou num potinho. Parecido com esse daqui. Que eu até separei aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Da Sabrina Sato. Tipo assim, ó. Pra carregar na bolsa. Mas eu acho que ele esfuma super bem. A cor é bonita. E é um produto cremoso em si, né. Assim, gente. Ele tem mais duração. Mas eu não sei. O que vocês acham de produto cremoso, gente? Vocês ainda têm aquele dificuldade pra usar? Me conta aí abaixo nos comentários. Porque eu quero saber, gente. Agora eu fiquei curiosa. Não que eu vá lançar uma linha de maquiagem agora, né. Sabe um dia? E aí a gente já vai se conversando aqui. Mulher me fala. Se vocês têm muita dificuldade. Se vocês preferem um contorninho, assim, mais em pó mesmo. Mais prático pro dia a dia. Né. Mas é que eu acho muito bonito. E olha como ele esfuma legal. Tá vendo? Você vai pegando pro produtinho e ele vai ficando muito bacana. Inclusive, se eu fosse lançar um produto, assim, um contorno em pó. Com certeza eu faria inspirado nesse aqui, gente. Porque, vocês sabem, foi o meu contorno na vida por muito tempo. E eu acho que nada mais justo se eu fosse lançar uma linha de maquiagem fazer, gente. Eu ia copiar a cor, tá? Bem na caruda. Mas eu ia fazer, tipo, um precinho mais amigo. Tentar por uma fórmula híbrida. E não em pó. Então eu faria melhorias do meu produto favorito, sabe? Deixar naquele jeito, assim, ó. Filé pra vocês. A cor dele, gente, eu gosto muito. Tá vendo? Ele é um marrom neutro. Puxado, assim, levemente. Bem uma gota, assim. Num tonel de cor. Pro oliva. Então ele não fica nem aquele marrom telha. Nem marrom, tipo, sabe? Chocolate demais. Então você não vai ficar nem laranja e nem da outra cor. É um equilíbrio muito perfeito essa cor. Eu gosto muito dela. Inclusive, eu faria um contorno. Talvez com duas cores. Um duozinho. Tipo, porque eu gosto de contorno assim, né? E aí eu faria uma versão desse pra peles claras. E outro pra peles mais escuras, né? Porque não tem como o contorno ser universal. E faria um tom acinzentado pras peles claras. E um tom, né? Pra contorno, assim, mais de nariz. Essas coisas pra pele negra. E aí, claramente, eu pediria ajuda, né, gente? De uma pessoa que é negra. Pra me ajudar a montar as cores bonitinho. Porque, né? Daí a gente não tem muita voz de fala. Talvez pegar o tácio, né? Da herdeira da beleza. É maravilhoso, assim, uma maquiagem. Pra ser mais inclusiva na minha linha. Com certeza, gente. E olha a cor desse contorno. Como é bonita. Sabe? É cor de sombra. Sem ser cinza. É um marrom muito neutrinho. Eu gosto, assim. Inclusive, eu adoro esse contorno aqui da Bruna, gente. Que ele é o tal Pixi, né? Minha embalagem tá só a desgraça nesse universo. Eu gosto muito da criatividade que a Bruna tem. Pra lançar produto, é uma grande inspiração. Apesar de, às vezes, eu não concordar com alguns produtos, né, gente? Acontece. Você não gosta de todos os produtos. O pessoal acha que tem um rixa com ela, tadinha. Eu gosto muito do trabalho dela. Uma coisa que eu faria, que até tem no mercado nacional. Mas é, tipo assim, mirou numa coisa e acertou outra. Gente, esse BT Holiday aqui, ó, da Bruna Tavares. É outro produto da Bruna que eu teria na minha coleção. Pra vocês verem que eu não tenho rixa com ela, gente. Eu gosto dos produtos dela. Não são todos, mas eu gosto, entendeu? Esse daqui foi um achadinho, assim, que eu achei maravilhoso. Isso aqui é um iluminador, né? Ele tem muita transparência. Só que ele, ao mesmo tempo, também tem um pouco de cor. Essas cores não são atalcadas, né? Por causa que são iluminadores. Mas eu lançaria uma coisa, assim, brilhosa, com fundo de cor. Só que com um glow, né? Um brilho, sem glitter. Pra blush, gente. Porque esse tipo de cor aqui, ó, que eu uso dessa paleta como se fosse um blush. Me lembra demais essa paleta que foi um sonho de consumo, gente. Ela foi de edição limitada. E aí eu me estrupiei pra conseguir e achei uma pessoa desapegada. E aí eu consegui a tal paleta da Hourglass. Então eu traria cores de blush que tivesse essa transparência, gente. Pra vocês não ficarem atalcadas, não ficar manchada, ficar muito bonito no rosto. E eu traria assim, ó, gente. Com esse formatinho. Que eu acho que não tem, assim, né? No mercado nacional, gente. Tem! Se tiver, me corrijam aí, por favor. É um quartetinho. Com certeza eu faria um quarteto, assim. Com umas quatro cores, assim, principais, assim, de uso, né? Pra início da linha de maquiagem, eu acho. Com certeza. Eu faria, com certeza, também nesse estilo da Hourglass. Que é esse estilo mais marmorizado. No formato baked, talvez. Ou prensado. Tanto faz, mas eu faria marmorizado. É uma coisa bem legal. Eu sei que encarece um pouco o produto, mas fica uma coisa diferente no mercado, né? Aquele diferencial. Que é quase que o mesmo efeito, ó, desse blush aqui. Eu tenho nesse iluminador da Bruna, né? Então, tipo assim, é muito bacana. Porque o iluminador da Bruna, ele tem a cor do fundo disso aqui, que é marmorizado. E tem esses leves brilhos dourados, ó, que tem no marmorizado, já aqui na fórmula, né? Claro que, assim, não fica tão atrativo, tão bonito quanto ele em baked, assim, né? Mas é muito bonito, gente. A fórmula ser legal, assim, com essa transparência. Não sei se ia ser a coisa mais barata do mundo, né? Pra vocês. Eu vou tentar pegar aqui essa corzinha aqui do fundo, né? Eu, com certeza, colocaria um rosadinho, um tom malva, né? Ó, eu tô andando com um pincel fofão. Vendo que ele tem... Ele vai dando a corzinha do blush. E, assim, eu tô aplicando bastante já aqui, sabe? Então, tipo assim, você vai construindo camadas com ele. Ele vai te entregando a cor, mas ele não vai te manchando. Então, eu traria esse tipo de fórmula pra vocês, que eu acho muito incrível. Com certeza, eu colocaria isso aqui na minha coleção, gente. Não sei se exatamente da Hourglass com os mesmos ingredientes, mas eu tentaria trazer o mais próximo disso. Inclusive, eu vou passar aqui, ó, até com outro pincel, pra não dizer que eu tô burlando. Vou pegar esse tom aqui que eu falei que é parecido com esse aqui da Hourglass. Vou passar aqui, ó, do outro lado. Pra vocês verem que, tipo, passa bem próximo, assim, primos. Como ele é um iluminador, ele não tem tanta cor de pigmento, mas ele vai deixando a bochecha glow, gente. Olha isso. Tá vendo? Igualzinho aqui, ó. Ele precisa, logicamente, pegar um pouquinho mais de produto, né? Porque a da Hourglass tem um pouquinho mais de pigmentação. Já fica a indicação de dupezinhos aí pra vocês. Se você quer testar, né? Tem a pele clarinha, assim, igual a minha. Esse efeito de blush com transparência, gente, porque dá pra ver as minhas sardas através do blush. É coisa louca isso aqui, hein? Ó, tá vendo a sardinha aqui? Dá pra ver a pele através da pele. Eu queria muito trazer esse tipo de tecnologia. Na minha linha de maquiagem pra vocês, eu não queria trazer uma coisa talcada. Quando eu digo talcada, gente, é isso aqui, ó, que eu quero dizer. Eu vou pegar outro produto da Bruna. Vocês vão entender. Ele tem bastante pigmento, mas parece, assim, giz de lousa, sabe? Não gosto muito disso, não. Eu acho meio ultrapassado pra lançar uma coisa assim. Tipo isso aqui, ó. Entendeu? Ó, parece um giz de lousa. Ele não... Ele é pigmentado, mas tem que tomar cuidado. Tipo assim, parece que é um pó branco que pingou vermelho, sabe? Talco de bebê com pigmento de bolo vermelho. Seria basicamente isso. Então eu teria que trazer um pouquinho mais de coisa diferente do mercado mesmo, de tecnologia, de coisa doida, sabe? Assim, ó, pra vocês. Pele com cara de pele, coisa de rica isso aqui. Melhor. Eu daria trazer pra vocês, com certeza. Quanto se custarem, eu não sei, mas... Vai que alguma empresa resolve patrocinar minhas loucuras, né, gente? Isso é incrível. Inclusive, um efeito de pele que tem cara de pele que eu gosto muito, gente, é esse produto aqui da Sabrina Sato. Que, gente, isso aqui é... Olha, produto de milhões do mercado nacional, porque é da Oceane, né? Eu amo em tudo nesse produto. Eu amo a embalagem, amo a fórmula. Ele é um blush em creme, mas ele traz essa coisa do viçocinho, assim, sabe? Na pele. Ele não tem esse brilho marmorizado na própria fórmula. Se eu não conseguisse trazer isso, com certeza eu traria um blush parecido com esse, gente, que é muito incrível. Eu traria cores, assim, bem legais também, assim, bem cis, né? Pra início de conversa. Depois a gente tentaria trazer uma coisa diferentona, inspirada na Gior, tipo, esse rosa, assim, bem tchan. Mas eu traria, primeiramente, cores mais usáveis pro dia a dia, assim, né? Uma coisa mais basiquinha, mulher moderna, de negócios. Enfim. De iluminador, gente, olha, iluminador mesmo, foi difícil demais tentar conseguir entrar aqui num conceito comigo mesmo, né? Eu gosto de tanta coisa, eu tenho... Iluminador é uma coisa que eu tenho muito. Enfim, fica até difícil aqui de escolher. Eu tenho aqui, eu separei, tipo, os mais mais, né? Da minha coleção aqui. Por exemplo, eu gosto muito da fórmula de duração. Então, eu não sei, talvez eu teria que estudar bastante sobre a duração dos iluminadores da MAC. Por que que eles duram tanto? Principalmente dessa linha aqui, que se chama Extra Dimension. Esse aqui se chama Double Glam. Essa linha mais compactada, ela não é aposenta. Por exemplo, eu vou pegar um pincel aqui. Então, você faz assim, ó. Ela não voa, sabe? Iluminador. Ela não é macia demais, sabe? Ela é muito bem prensada, eu não sei explicar. E aí, por exemplo, esse Double Glam... Gente, olha isso aqui. O que vai acontecer aqui na minha pele? Segura, no amor de Deus. Ele brilha, sabe? Ele vem, assim, ó. E ele é glow. Ele não tem nada, 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 assim, zero partículas de glitter. Eu, com certeza, traria um iluminador assim, gente. Com zero partículas de glitter. Apesar de amar glitter, eu amo um gritezinho, né? Uma coisa mais doida. Mas pra pele ficar com cara de pele, já que eu tô trazendo toda essa tecnologia aqui... Ele vai parecer que minha pele tá suada. Que minha pele tem, assim, que tá molhada, né? Tipo, sabe quando você sai da piscina e a pele tá molhada? Eu queria isso. Eu queria trazer isso, né? Não sei se num triozinho... Até pensei, tipo... Traria uma coisa assim, um quartetinho, assim, parecido com a Dior, talvez. E aí eu colocaria uma coisa, né? Prensada. Com esse efeito mais glow. Aí um negocinho aqui com uma partícula mais grossinha. Com uma coisa mais de efeito mais glitter. E aí daria pra mesclar e você fazer tudo num só. E aí seria, tipo, iluminador universal, né? O nome, sei lá. Tipo esse daqui, né? Se chama universal da Dior. Porque já tem todas as cores aqui, pra pele negra, pra pele branca. E tem várias... Enfim... A textura é a mesma, mas eu tentaria, acho que, colocar texturas diferentes. Se você misturasse tudo, ele daria, sei lá, uma cor de champanhe muito bonita. Com glow e glitter. Ou você poderia ir mesclando, gente. Acho que ia ser uma coisa, assim, bem bacana, sabe? Pra criar. Se não tivesse como, de jeito nenhum, com certeza eu criaria um produto assim, tá? Esse Just Glow aqui, da Marissade Calceane. Ele é um produto híbrido. Não sei se você tem ele aí na sua casa, já tentou apertar, gente. Ele é um produto que afunda, tá? Se você tentar botar o dedo aqui, ele meio que afunda quando você dá uma apertadinha, assim, nele, tá? Então ele não é um produto pausento também. O bom de produtos não pausento, quando você passa o pincel, ele não pega muito produto. Cada vez mais fina a camada na pele, gente, fica mais bonito. A pele fica mais viciosa, mais glass, mais polida. E é isso que a gente quer, principalmente pra uma pele 30 a mais aí, né? É uma pele mais polida. Ó, vou passar aqui desse lado, gente. Eu amo esse iluminador. Até mais, tá? Do que o da MAC. Porque eu acho que o efeito glow dele, justamente por ele ser um produto meio... Parece cremoso, mas é pó. É uma coisa híbrida, né? Que eu falo. Ele dá um efeito, olha, que parece que aperta molhada mesmo. Tipo, de... Sei lá, e o brilho dele é mais intenso, ó, do que o da MAC. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Eu sinto que ele podia ter outras cores, ou ele podia ser marmorizado. Ia ser bem legal também. Uma linha toda mármore, gente. Olha, esse produto blush e tudo, iluminador, ia ser bem bacana também. Eu gosto dessa proposta, viu? Me conta aí, o que vocês estão achando das minhas escolhas? Se vocês concordam comigo, ou acham que muito nada a ver, eu tô viajando na maionese, vocês não comprariam nada disso. Mas é que eu gosto, gente, desse efeito mais glow. Porque, assim, ela vai brilhar se você passar muito, né? Que é o que eu fiz aqui agora, pra mostrar pra vocês em vídeo. Mas quando você passa pouco, ele fica um efeito super naturalzinho, assim. Bem, acordei e comi um pêssego, gente. Minha vida é super saudável. E é basicamente isso. Me perdoa, mas eu vou ter que colocar esse aqui também, né? Que é o combo da base, que é o pó da minha vida. É o pó da Clinique. Eu sei que isso aqui, gente, é muito difícil de encontrar no Brasil. Pelo amor de Deus, eu não sei o porquê. E eu não sei explicar o que que tem nesse pó. De verdade, mulher, eu não sei explicar o que que tem nesse pó. Porque eu gosto tanto dele. Eu gosto muito dele. Eu não sei nem explicar o porquê. Sei lá, eu me sinto tão bela com ele. E ele é tão bom. Enfim. Ele tem a leve corzinha. Ele tem várias cores desse pó aqui. A minha cor desse é o 08 Transparência Neutral MF, né? O 08 Bonnie? Ou é 04 Bonnie a minha cor? Não, o 04 Bonnie da base, né? E eu gosto desse pó. Porque eu não sei, gente. Ele não acumula na minha linha. Ele me deixa bonita. Ele matifica na medida, sem repuxar. Não, ele é perfeito. Eu adoro esse pó. Eu já testei, inclusive, da Lu Ferraz. Que é aquele eye powder. E de verdade, eu vou até passar ele lado a lado aqui com esse da Clinique. Vocês vão ver assim que, tipo... É, não é bom. É um pó que matifica. O pó, inclusive, da LF Pro, né? Eu acho que pode ser até mais fino. Mas eu sinto que o da Clinique, ele é mais hidratado. Ele parece até mais grosso, assim, na embalagem. Mas não é, tá, gente? Eu não sei explicar. É como se ele tivesse mais de umidade. Parecendo com o pós da Laura Mercier. Com certeza, eu teria na minha linha, gente, uma esponjinha dessas de veludinho, maravilhosa. Bem baratex pra vocês. Com toda certeza. Vou aplicar aqui o da Clinique, desse lado. Ele não oxida meu corretivo, gente. Ele não... Ah, ele matifica e quando você varre, parece que sai todo o excesso ele ficando na medida na pele. Eu não sei explicar a magia desse pó, não, tá? Eu vou aplicar o da LF Pro aqui desse outro, tá? Vou pôr aqui na tampinha. Ele é bem mais fininho e um pouco mais claro. Vamos ver se não vai dar uma diferença aqui. Às vezes eu sinto que quando esse é muito, 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 muito fino, ele entra um pouquinho mais fundo, assim, na linha fina, né? Pra selar inteiro. E às vezes acaba sendo, sei lá, absorvendo a oleosidade mais rápido e não tem tanta duração quanto um pó normal. Eu não sei, gente. Eu tenho essa impressão. Pode ser que seja só eu na face da terra, seja a loucura da minha cabeça. Ou se você também sentir isso, pelo amor de Deus, mulher, não me deixa me sentir sozinha nesse universo, nesse espaço. Compartilha comigo da sua loucura, porque eu acho, geralmente, que esses pós extremamente finos demais, tipo, lógico, o pó tem que ser fino, mas demais, ele acaba... Às vezes, não sei, gente, parece que tira um pouco da cobertura. Olha assim, ó, bem fundo aqui nos meus olhos. Me diz se eu tô ficando louca. Gente, não é possível, eu tô vendo isso aqui no espelho, não é possível que vocês consigam não ver isso. Olha o efeito que tá aqui desse olho, muito mais uniforme. E agora, olha o efeito da LF Pro. Parece que ele meio que oxida o corretivo, ele é muito fino demais. Ele até marca um pouquinho mais as linhas fininhas, que o outro não marca. E parece que deixou até mais arrocheada aqui, ó, trouxe a tona, né, porque eu não trouxe uma correção com cor da minha olheira aqui em relação a esse lado. Então eu prefiro da Clinique, vocês estão entendendo? Eu não sei que magia da Disney tem no pó da Clinique. Esse rosto aqui, ó, eu sinto que ele tá mais um filtro do Instagram mais bonito. E esse aqui tá, sei lá, eu sinto ele mais seco em relação a esse. É muito doido, mulher. Da LF Pro, a minha cor é a 01. Não sei se eu comprasse a cor 02, talvez eu não teria essa sensação. Que ele meio que faz o meu corretivo perder um pouco da cobertura, sabe? Já apareceu aqui o sobrancelha, já deu, né? Gente, essa mulher, olha só, uma sobrancelha corrigida é uma sobrancelha. Com certeza eu traria produtos de sobrancelha, gente, porque os vídeos mais bombeados aqui do canal são coisas de sobrancelha. Então, gente, eu investi hard em algumas coisas assim, sobrancelísticas, que eu sei que é uma coisa que faz a mulher se sentir mais bonita. Assim como um corte novo de cabelo e tal, estar com a sobrancelha feita, essa sobrancelha bonita, traz aquela coisa na maquiagem, né? É, claro, eu usei a minha da Lyric, mas eu não usaria a fórmula da Lyric, gente. Vocês sabem que eu só uso a Lyric porque, né, é a cor que se dá com a minha sobrancelha, no real. Eu faria uma fórmula muito parecida, por exemplo, com a da Mahave, que eu adorava, gente, mas hoje em dia não dá pra usar por conta da cor, que eu gosto. Tem óleo de rícino, umas coisas assim, já pra estimular o crescimento da sobrancelha, com certeza eu faria uma coisa voltada nesse estilo. Só que com uma fórmula entre essa da Mahave e essa daqui, gente, que é uma antiga, da Mark, da Avon. Gente, a fórmula disso aqui é, assim, de outro planeta, vocês não estão entendendo. Era, tipo assim, entrar na piscina, quase se esfregar e o negócio, depois que seca, parece aquele Duraline, o delineador da Inglot, sabe? Ele fazia assim, ó, você não sai a sobrancelha, é bem legal, né? Porque, às vezes, a gente esbarra na sobrancelha e fica sem um pedaço dela, né? Porque, às vezes, a gente preenche uma falha e, às vezes, óculos, a mão, encosta, imagina arrancar um pedaço da sobrancelha. Então, com certeza, eu colocaria uma duração desse da Mark, gente, da Avon. Eu não sei se a Avon trouxe isso aqui depois de volta em algum outro modelo, gente. Me conta, vocês sabem que se isso aqui voltou, não faço ideia. Enfim, eu fico economizando esse produto aqui, uso em ocasiões especiais, porque, inclusive, essa cor dá pra mim. Porque é, tipo, um marrom bem avermelhado, ó, não dá certo pra vários tipos de pele. Mas, com certeza, eu criaria, no mínimo, três cores, né, gente? Que seria a cor universal pra sobrancelhas claras e a cor universal pra sobrancelhas mais escuras. Que seria aquele tom mais acinzentado, né, mais universal mesmo. Só que pra, tipo, peles claras e médias claras, né, e, tipo, médias escuras e negras. E criaria, com certeza, um tom marrom avermelhado, igual esse aqui. Pra uma pessoa que tem um cabelo já castanho bem chocolate, ruivo, enfim, que daria essa cor mais taupe, né? Mas, enfim, se pudesse, eu criaria muito mais outras cores. Que eu sei que é uma deficiência e é uma coisa que tem no mercado e a única marca que tem mais cores e eu acho que coisas de sobrancelha é a Anastasia Beverly Hills e a própria Benefit, gente. Então, eu traria, também, esse estilo de produto aqui, ó, da Benefit, que eu acho lindo, maravilhoso. Traria, inclusive, mais produtos pro mercado nacional com essa embalagenzinha mini, gente. Porque, gente, de verdade, eu tava pensando, inclusive, aqui agora, vou passar esse aqui mesmo não sendo muito da minha cor, né? Esse aqui é pra sobrancelhas loiras, é o 01, o Gimme Brown da Benefit. Mas... Eu tava esquecendo o que eu tava falando nesse minuto, meu Deus do céu. Enfim. Ah, que a gente não tem produtos, gente, miniatura. Só marcas gringas ou importadas ou vindas de fora ou qualquer coisa assim. Que tem produtos miniaturas no nosso mercado nacional, não tem. Não tem coisa da Bruna Tavares miniatura, não tem coisa da Letícia de Paula miniatura, não existe coisa dela com a miniatura, não existe de nenhuma outra blogueira que eu conheço, não existe uma versão de um produto full-size miniatura. Gente, não tem isso no nosso mercado. Eu acho tão legal, gente, porque você, às vezes, consegue comprar um produto que, às vezes, acaba sendo mais expensivo, né? Mais expensive, mais caro o produto em si, mas você quer testar pra ver se você vale a pena comprar a versão grandona, ter uma versão pequenininha. Eu devia ter isso no mercado nacional também, eu sinto falta. Então, com certeza, se eu pudesse, se alguma empresa abraçasse essas minhas loucuras, eu traria isso pra vocês, tá? Eu amo esse aplicador, a embalagem, tudo nesse produto, gente, da Benefit. É muito legal, ó. E essa brancelha fica no lugar certinho. Boa. Eu sei que o vídeo tá ficando longo, então, né? Eu espero que você tenha preparado a sua pipoca, que eu tô aqui falando, igual uma matraca, né? Mas, enfim, vou colocar aqui, gente, duas paletas de sombra, uma importada e uma nacional, inspirada em coisas que eu faria pra vocês. Tentei não pegar ruda, gente. Vocês sabem que eu sou a cada linha da ruda. Se eu pudesse trazer aquela fórmula da Itália pra vocês, eu traria, de verdade. Eu faria de tudo, tentaria, sei lá, deixar a embalagem mais barata. Ah, eu não sei o que eu faria, gente, mas a fórmula é muito boa. Se não desse, eu faria a mesma fórmula, por exemplo, né? Se não desse, não tivesse como. Eu faria a mesma fórmula do da Nina Secrets. Com certeza isso aqui é inspirado numa maquiagem que eu faria pra vocês, sabe? Isso aqui é a nata da sociedade, essa paleta rosa da Nina Secrets. Não sei se ela tem nome, gente, essa paleta. Eu acho que não. É a paleta rosa. Eu traria, com certeza, esses tons, assim, mais... Com brilhinho, eu faria uma sombra... Uma sombra era uma paleta com cores especiais, Com brilhos especiais, igual tem nessa paleta aqui. Da Eudora com a Nina, com certeza eu faria. Só que uma versão um pouco mais neutrinha. Então, tipo assim, eu acho que eu faria uma paleta exatamente neste tamanho. Só que eu não colocaria o pan, né? Que é o tamanho dessa bola aqui da sombra. Assim, eu acho que eu faria umas sombras quadradinhas. Então, seria uma paleta deste tamanho. Essa fórmula, por exemplo, da Eudora aqui é maravilhosa. Eu gostei, gente, de verdade. Ou uma fórmula tipo By Oceane, que eu gosto muito também. Só que com uma coisa mais inspirada nisso aqui, gente. Que é a Soft Glam da Anastasia Beverly Hills. Isso aqui é a nata pra quem, assim, é uma pessoa básica com essa maquiagem agora. Que é tons de marrom, preto, tons iluminadores. Enfim, uma coisa assim bem dia a dia mesmo. Bem bonita. Bem classuda. Eu acho que eu faria, assim, uma paleta mais nesses tons, assim. E faria o pan, inclusive, quadradinho e menor. Porque aí caberia, ó, no mesmo tamanho da paleta da Nina Secrets, quase a paleta inteira da Anastasia Beverly Hills. Eu acho que caberia facilmente aqui, ó, 12 cores nessa paleta. O que vocês acham, gente? Eu acho que é muito válido, ó, 12 cores dessa paleta nessa. A mesma formulação Oceane. E eu faria uma mescla, assim, né? Eu preferiria os em pó da Oceane, né? Os mates em pó da Oceane. E os brilhos da Eudora. Eu acho que seria o combo perfeito. Porque os brilhos da Oceane não são tão, ó, meu Deus, assim pra mim, sabe? Tem só alguns, inclusive, daquelas paletas da Nádia Tambasco. E aquele do meinho, sabe? Que eu acho melhor. Mas esse daqui é o que mais se aproxima daquela fórmula da Ruda que eu gosto. Que é aquele brilho muito espelhado. Essa sombra aqui é a minha favorita, inclusive. Vou passar aqui, ó, com vocês, assim, ó. Com a ponta do dedo. É um brilho, gente, que parece que tá molhado, ó. Ele é um glitter tão fino, tão fino. Quando você passa, assim, ó, ele reflete a luz. Parece um brilho de molhado, assim. É uma coisa muito bonita. Fórmula, né? Dos em pó com o brilho da paleta dela, gente. Olha isso aqui. Isso aqui é muito parecido com o Ruda. Vocês não têm ideia. É um brilho muito molhado. E aí eu faria, com certeza, né? Com a fórmula, por exemplo, da Oceane. Que sairia um pouquinho mais barato pra vocês, né? Não seria exatamente essa paleta. Se fosse, né? Eu traria essa paleta também pra minha coleção, a da Nina também. Mas traria, assim, ó, uns tonzinhos mais neutrinos pra vocês pro dia a dia. Eu tentaria mesclar pra não ser só tudo tom de marrom alaranjado. E colocaria, tipo, uns marrons com fundo meio malva, assim, meio uva, sabe? Aquele tom mais puxado meio pro roxo. Um pro laranja. Um outro, tipo, com um tom mais rosado, queimado. Porque aí vocês conseguiriam fazer misturinha entre os marrons. Ou usar só um tipo de marrom com algum tipo de brilho. Enfim. E com certeza eu sinto muita falta disso nessa paleta da Nina, gente. Tons claros na paleta pra fazer canto iluminado, sobrancelha. Fazer um cut crease mais cortadão, né? Colocaria preto, sim, né? Se eu não fosse preto, eu colocaria um marrom bem escuro, bem café na paleta. Com certeza teria uma cor bem escura, mesmo que não fosse a preta em si. Eu gosto muito, por exemplo, da sombra preta da Karen Bachini, gente. Mas eu não gosto inteira da paleta da Karen Bachini, que eu acho ela meio sem graça, assim. Ela é toda opaca, né? E eu gosto de paletas de sombras com brilhinhos também. Então eu prefiro mesclar os dois tipos de texturas do que ter uma paleta de uma textura só, sabe? Eu acho que quando você lança uma paleta de uma textura só, você já tem um portfólio maior. Eu não sei por que ela começou dessa forma, mas enfim, né? Cada um tem sua metodologia. Ó, esse tomzinho aqui, ó, de cima, ele é um tomzinho rosado, ó. Puxado meio que pra um blush, né? Ele é até um pouco acinzentado, mas é meio roxo. É muito bonito. Eu vou passar ele aqui, que eu acho que ele combina com esse tom do brilhinho da paleta da Nina Secret. Ó, você não dá nada por ele, gente. Olha que bonito que fica esse tom. Parece um... Você tá fazendo um esfumado com um blush, sabe? É muito elegante. Com certeza eu colocaria sombras nesses tons, assim, ó, bonitos. São sombras que a gente chama de sombra de transição, né? Que sombra elegante, né? Bonita essa cor. Inclusive tem essas cores parecidas naquela paleta Special Day da Mari Saad. Então, o time das sombras pro marrom, assim, telha, vocês são, tipo, do tom mais pro rosadinho, pro roxinho, tipo essa daqui, assim. Eu sou do time mais rosadinho, roxinho, né? Mas eu gosto de marrom normal também. Então, por isso que eu mesclaria as duas. Porque eu vejo que quando o povo faz paleta de sombra marrom, ou ele foca em um, ou ele foca no outro. Eu acho que pra minha primeira paleta lançamento na minha linha, eu mesclaria, tipo, pra ser a paleta pioneira, campeã de vendas, a mais top das galáxias. E depois eu ia fazendo umas coisas mais mirabolantes. Uma paleta de candy colors. Umas paletas, assim, mais diferentonas, né? Mas, com certeza, eu investiria bastante nessa questão de ser muito assertiva nas cores, sabe? Vou pegar aqui, inclusive, esse tom aqui, ó. Bem café expresso, assim, né? Bem escurinho da paleta. Pra fazer uma basezinha aqui, ó. Eu tô falando das cores da paleta da Anastasia, tá, gente? Eu não sou tão fã, assim, da fórmula da sombra. Eu acho ela meio seca. Meio esfarelenta, né? Nem seca. É meio esfarelentinha, então, às vezes, acaba sendo um pouquinho mais difícil de trabalhar. Por isso que eu prefiro a textura. Não que seja, tipo, impossível, é? Até porque ela entrega muita pigmentação. Mas eu prefiro as sombras quando elas têm essa textura mais aveludada, sabe? Parece uma manteiguinha, assim. Eu acho que é um sensorial legal. Você traz toda a experiência do sensorial pro cliente. E não fica sujando a bancada dele, sujar o rosto sem querer. Porque nem todo mundo sabe trabalhar com sombra clarela, né? Tudo bem, é só dar batida no pincel? É só dar batida no pincel. Mas aí você vai ter que ficar explicando isso aí pro seu cliente. E eu não quero dificultar a vida do meu cliente, não. Pra ensinar ele a usar meu produto. Eu quero que seja uma coisa muito prática, muito intuitiva. Qualquer pessoa possa usar. Que seja uma coisa que esfume fácil. Que pigmente bem. Com certeza eu traria, tentaria, né? Ao máximo, trazer esse tipo de proposta pra você. Olha só que maquiagem delicada. Super bonita, né? Com essa vibe mais sexy. Tô me achando aí, aqui. Pra maquiagem clássica, pra uma primeira linha. Tem que ter, né gente? Tem que ter delineador pro time das que gostam, gente. E também, vários vídeos bombadíssimos aqui no canal. Era porque, né? O povo admirava demais aí meu estilo de delineado. Eu acho que eu tenho que fazer justo ao que eu construí na internet. Como um todo pra fazer a minha história. E com certeza eu traria um delineador, gente. Que não fosse essa ponta de feltro. Mas sim essa ponta. Igual essa daqui, gente. Que ela é pincel. Ó, vê que eu consigo separar aqui, ó. Com a ponta da unha. Então, né? Esse delineador aqui é o Tattoo da... É o nome dessa mulher, gente? Esqueci. Da Kat Von D. Né? Essa aqui, meu tá quase no finzinho, ó. Mas ele é muito fácil de delinear porque ele é pincel. Eu traria, tentaria trazer também, gente. Essa qualidade de ter delineador em pincel pra vocês, assim. No mercado nacional. Até tem alguns aí no mercado nacional. Mas eles geralmente são caros. Mas olha, gente. Tem que ter esse delineador pretinho, fosco. Igualzinho da Kat Von D, ó. Com o efeito Tattoo, né? Que ele tem esse efeito um pouquinho mais à prova d'água. Um pouquinho mais resistente. Com esse pincel mesmo. Não feltro na ponta. Porque facilita demais o delinear. Botei aqui um cílio um pouco disso pra já dar aquela tururu nessa maquiagem. Olha como esse olho está sexy, gatinho do jeito. Que que é? Bruna Lima gosta, pô. Tinha que ser a... O que? A linha de maquiagem com cara de Bruna Lima, não é mesmo? Eu vou passar o The Falsos aqui. Acho que eu me inspira, gente, nesse coisinho da Maybelline. Eu gosto demais dele. Fazia tempo que eu não usava e eu usei no último vídeo com vocês. Acho que eu trentaria, assim, ó. Trazer uma coisa aqui curva, só que dá muito volume. Justamente pra dar esse efeito mais dramático no olhar. Tá, iluminei um pouquinho mais aqui o canto interno. Gente, eu esqueci já de hidratar na minha boca com esse produto aqui. Que, pelo amor de Deus, eu tinha que importar da China. Eu não sei o que que eu ia fazer. Mas eu ia tentar trazer isso aqui pra vocês. Pelo amor de Deus. Eu testei o tal Gloss Lip Oil da Dior. E é idêntico a esse aqui, gente. Que eu comprei na Shein. A marca dele se chama IBCCCNDC. Meu Deus, a marca parece que a pessoa botou a mão no teclado e fez assim, ó. Pronto, esse foi o nome da marca. Nem nome. Mas esse daqui, que é o 012, gente, ele também é um Lip Glow Oil. Eu tentaria trazer uma coisa assim pra vocês. A embalagem é lindíssima. É bem parecido com o da Karen Bakini, mas eu não tenho o da Karen, tá, gente? Olha essa embalagem aqui, ó, de milhões. E a cor desse produto. Meu Brasil, não tá escrito. Vou até fazer um contorninho na boca aqui. O que eu traria, inclusive, é essa cor aqui. Eu teria isso aqui na minha coleção, né? Que é o lápis Light Brown da Sephora. Eu gosto de tudo nesse lápis, gente. A duração, a cor, tudo, sabe? Ele não é tão caro, apesar de ser da Sephora. Até porque essa versão é, tipo assim, uma versão que já vem um lápis menorzinho, assim. Ele vem, assim, o meu já tá desse tamanho de tanto que eu uso. Mas eu acho que eu lançaria ele retrátil, gente. Eu não sei. Essa coisa de ficar apontando é ultrapassada, não é, gente? Que isso, ficar matando árvore pra fazer produto? Lápis. Nem sei quanto precisa pra desmatar uma árvore pra fazer lápis. E quantos lápis dão, mas, gente... O plástico tá aí pra isso. E a gente podia fazer alguma coisa retornável, né? Tipo, igual o negócio da MAC, que era antigamente. Trazer cinco produtos vazios, ganhar um brinde. Ganhar um desconto pra comprar um novo produto. É tão mais consciente pegar o plástico e reutilizá-lo do que fazer essa palhaçada, né? Mas, enfim. E aí, tem esse produto aqui que eu tava falando pra vocês. Que é o 012, gente. Ele é igualzinho da Dior, olha isso. Esse lip oil, gente, já ia servir como um gloss na minha coleção. Só que ele, eu não sei explicar a magia da Disney que tem nele. Ele hidrata tanto a boca e dura tanto tempo na boca que eu não sei explicar. Olha como eu fico com um bocão maravilhoso. E ele não tem efeito plump, não tem nada, tá, gente? Ele só é extremamente hidratante. Ele é bem consistente, assim, esse negócio. Quando você... Ó, tá vendo? Ele puxa até uma liguinha, assim, ó. Meu Deus. E ele gruda na boca e fica o dia inteiro. Ele demorou horrores pra sair pra boca absorver. Então, ele mantém a boca hidratada por muito tempo. Ou seria... Com certeza eu teria um produto desses. Me julguem, gente. Mas eu acho que eu lançaria mais pra frente, até na minha coleção de maquiagem, alguma coisa pra fazer sardinha. Que tem, por exemplo, na Shein. E não tem nenhuma marca brasileira que tem, né? Tipo, produto real pra fazer sardo. O povo faz com aquele negócio da L'Oreal, né? Que é de cabelo. Mas não é específico pra fazer sarda. Eu acho que eu tentaria fazer alguma coisa legal, assim, pra fazer sardinha. Que é, né? Também alguma coisa tem a ver comigo. Eu tenho sardas e tal. Ó, o brilho ainda tá bem intenso. A minha pele tá bem sequinha no lugar. Mas com certeza teria uma bruma, né? Meu povo. Não tem como não ter. Se eu pudesse escolher, teria dois tipos de bruma. Mas super hidratante, tipo... Teria isso aqui na minha coleção, gente. Eu amo a embalagem. Vou até exemplificar esse aqui, ó. Da Bruna, que copiou. Estilo da embalagem da MAC, né? Copiou não, gente. Tá aí pra ser copiado mesmo. Vamos se inspirar em coisa boa. Ó, que é essa trava aqui, ó. Que quando ela tá assim, pra lateral, você não consegue apertar de jeito nenhum. Aí você destrava, assim, ó. Com um clique pro lado. E aí você consegue, ó. Maravilhoso. Devolveu vício pra pele. Então, eu teria uma versão assim. Gente, eu teria isso aqui na minha coleção facilmente, né? Que o Fix Plus, infelizmente, ainda não achei nada tão hidratante quanto o Fix Plus na minha vida. De brumas, testabilidade brumísticas que substitua ele, né? Mas, gente, essa da Bruna também é uma experiência. A embalagem é lindíssima. Eu adorei tudo nisso aqui. Eu comprei recentemente, já tô usando, tô amando. Se chama Beauty Water. Que seria, tipo, uma água de beleza. Ele é testado dermatologicamente. Tem um cheirinho gostoso, super agradável. Nossa, maravilhoso. Teria, com certeza, também. Nessa minha coleção de maquiagem, nessa minha linha. Apesar de parecer que a nossa maquiagem está pronta, gente. Tem várias outras coisas que eu também colocaria na nossa linha de maquiagem. Por exemplo, pincéis essenciais, assim, que eu teria certinho pra nossa maquiagem. Pros nossos lançamentos de maquiagem, dos nossos nomes. Ai, esse é tão divertido, gente. Com certeza eu traria isso aqui, gente, ó. Recentemente eu comprei esse pincel na Shein. E eu achei ele incrível. Eu acho que eu, com certeza, a Tarissa traria isso aqui pro mercado nacional brasileiro. Eu nunca vi nenhuma outra marca ter. Mas ele é, parece um dedo, ó. Ele tem formato de dedo. E é justamente, eu uso ele muito no dia a dia. Inclusive eu limpei ele hoje pra botar aqui, de tanto que eu uso. É, pra aplicar aqui, ó. Gente, ele encaixa aqui, que assim, ó. Ele é um kabuki que encaixa com o formato de dedo. É como se você tivesse dando batidinho. Isso aqui é incrível. Eu, com certeza, trarei um pincel desse pra nossa coleção, por exemplo, né. É só um exemplo de várias outras coisas que eu pensaria tanto em ter coisas boas. E melhorar coisas que eu já amo pra vocês, entendeu. Tipo, esse lipgloss aqui. Achei ele incrívelzíssimo. Que é inspirado no da Dior. E eu, com certeza, traria, inclusive, essa cor. Que eu achei ela muito bonita. Tipo, assim, ela hidrata demais a boca. E é uma corzinha, assim, de boquinha saudável mesmo, né. Tipo, é um tom meio marrom, meio rosadinho. Muito bonita. Mas eu traria tantas outras coisas. Glitter solto, glitter pensado. Ah, glitter jelly. Coisas diferentonas. Ai, gente. As possibilidades, assim, são infinitas. Se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui até amanhã falando com vocês. Mas eu vou mostrar aqui, né. Dois estilos de batom que, com certeza, teria na minha coleção. Eu, com certeza, por exemplo, taria batons. Que são parecidos, por exemplo, com esse. Também é da Clinique. Mas tem, gente. Huda Beauty. Tem Bruna Tavares. Deixa eu ver quem mais faz. A Pat McGrath também faz. São batons com fórmula italiana. Batons que tem essa textura de desibilidade. Gente, ele desliza fácil. É isso. Que entrega, assim, ó. Muito pigmento. Você só encosta e ele já vai entregando tudo. Olha essa cor desse vermelho. Gente, com certeza eu teria isso aqui. Pelo amor de Deus. Se chama Sherry Pop da Clinique. Esse batom é maravilhoso. É um vermelho, assim, bem intenso. Bem puxado por cereja mesmo, hein. Sherry mesmo. Já diz o nome, né. Gente, quando você tira ele, ele vai saindo. Ele tem aquele efeito de lip tint por baixo. Esse aqui com certeza seria a melhor inspiração de batom que eu trazer pra vocês. Principalmente pra uma linha de vermelhos. Acho que eu até chamaria uma linha de vermelhos, né. E coisas avermelhadas, coisas mais sexys, de head carpet. E trazer, tipo, linhas com coisas clássicas. Acho que até, acho que eu daria esse nome. Gente, me ajuda. Que nome vocês dariam pros produtos nossos aqui, né. Da nossa linha de maquiagem. E me conta aí, qual que vocês acham que eu ia lançar primeiro. Vamos escolher três aqui, vai. O que que eu lançaria? Os três primeiros da minha linha de maquiagem. Eu lançaria base, corretivo, iluminador, máscara de cílios, gloss. O que que vocês acham, assim, que a gente podia lançar primeiro? O que que vocês gostam mais? Me conta aí, que eu já tô curiosa pra saber. Eu acho que eu não vou falar os meus favoritos pra não influenciar vocês. Porque eu quero saber das respostas. Porque eu me diverto demais com as respostas de vocês. Ah, e eu falei que era dois batons, né, gente. Com certeza teria um embalo, assim, que desliza fácil, entrega muita cor e tem uma duração legal. Mas que vai saindo ao longo do dia, bem confortável. E teria uma coisa mais 24 horas, assim, aquele batomate maravilhoso que dura na boca também, né. Sem contar o lip oil ou um barra gloss que eu teria. E aí, eu não sei se eu me inspiraria certamente, tipo, nesse aqui, ó, da Maybelline. Que é um dos meus favoritos, eu acho que seria, viu, gente. Porque quando você aplica aí uma camada bem fina dele, ele fica, tipo, intacto o dia todo, né. E aí as cores são infinitas pra batons, né, gente. Mas eu acho que eu começaria, sei lá, com mais seis cores. Tá bom, né, seis cores, assim, pra iniciar. Tá de bom tamanho. Vocês com certeza me ajudariam nas escolhas das cores, nos nomes de como seria a nossa linha. Eu acho que, sei lá, eu ia tentar fazer uma coisa bem elegante. Mulher moderna, sexy e ao mesmo tempo feminina. Tudo isso junto. Agora me ajudem a escolher um nome aí pra essa linha aqui. O que que seria? Hollywood? Estrela? Stars? Não sei. Gente, a criatividade agora vai ficar pra vocês. E é isso, então. Bora pro canal das meninas pra ver quais produtos elas escolheram. Como ficou a maquiagem delas também. Essa aqui, gente, ficou muito o que eu uso, assim, tipo, quero me sentir bonita, quero ir ali, comprar um pão, numa festa, num casamento. Basicamente, eu geralmente faço esse tipo de maquiagem aqui. Um beijo no fundo do coração de vocês, um cheiro e até a próxima. Tchau!